Governo assaiou na decisão que autoriza o transporte público para a operação. No nosso transporte marítimo, a Nessandro Berlim na Croma no Rós-Succes, a operação que o passageiro se diz no Dili, a Tauru. Presidente Aportil Flávio Cardoso Neves Ateten, a operação que o passageiro se diz no Rós-Succes, a operação que o regulamento se diz no Dili, a Tauru. Presidente Aportil Flávio Cardoso Neves Ateten, a Pata e a Pata e a Pata. Tuir Flávio, viagem-Roberlim na Croma, foi importância ali o Atutula Estudante Cira Barra Eoa, tamba Daudaune Estudante Barra que enfrenta menos AIHAN. O governo foi, depois, o governo foi, depois,